Em Assembleia Multicamp, realizada no Fundão I, em Macaé, os professores da UFRJ decidiram parar no dia 30. O objetivo é facilitar a participação da comunidade universitária nos protestos em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Ao final da reunião, em entrevista à TVA do Ferg, os docentes fizeram a avaliação da manifestação do dia 15 e convocaram os colegas para as próximas atividades. O dia 15 foi indubitavelmente um sucesso, tanto o nosso evento local na Praça 15, o evento da UFRJ junto com outras universidades, como o evento global lá na Candelária. Ficou claríssimo que o assunto educação é transversal ao extremo, a população brasileira realmente leva muito a sério um dos seus principais patrimônios, que é a educação pública. A UFRJ foi para a praça no dia 15, mostramos o que é a universidade no sentido do ensino, pesquisa e extensão. Fizemos um ato histórico no Rio de Janeiro e isso mostrou mais uma vez a nossa resistência a nossa ousadia em avançar cada vez que a universidade sofre ataques, como foi os cortes do governo. Foi muito interessante ver como essa dinâmica aconteceu nas ruas e como nós da UFRJ fomos protagonistas nisso também. Nosso ato lá na Praça 15 também foi excelente. Nós tivemos mais de 40 atividades, desde química até dança, passando por palestras, rodas, mesas, enfim, foi muito legal, apesar da chuva a gente conseguiu congregar bastante gente. Foi talvez uma das manifestações mais fortes que eu tenha participado de muito tempo. Era um misto de espontaneidade, de alegria com organização, luta, participação, sentido civil. Nos inspirando no dia 15, a gente deve levar toda essa mobilização, toda essa energia para o dia 30. A gente tem que fazer um ato bacana no dia 30, unificado, mesmo que seja no fim do dia, para poder, enfim, conclamar a população de novo, a olhar para a educação, a nos defender, enfim, a defender a sua educação. Eu acho que a gente deveria buscar caminhos para que mantivesse essa chama, essa força, essa ação poderosa. Nós estamos vendo muitos ataques e os ataques estão vindo em formas de falas daqueles que representam o governo. Eu conclamo todos os professores que estejam engajados mais nesses movimentos, que venham às assembleias, que participem, porque nós estamos precisando de coesão nesse momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto